O meu rei andas é gado, já não vai ao banho rico Mandei-lhe um beijo embolhado na folha do banho rico Mandei-lhe um beijo embolhado na folha do banho rico Ou por troço de graça, o que não acha engraçado Sempre que há festa na praça, o meu rei andas é gado Sempre que há festa na praça, o meu rei andas é gado Vou para as marchas da rua, em casa também não vivo Sei que quando ele se amua, já não vai ao banho rico Já tenho lá de um balão, um grande grau bem carinhado Lá pelo cinturão, mandei-lhe um beijo embolhado Lá pelo cinturão, mandei-lhe um beijo embolhado Temendo a noite chuvaça, manchado de algum saltito Embolhei o carinhoça na folha do banho rico Emolhei o carinhoça na folha do banho rico